Senegal campeão da copa africana das nações olá moda sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou o Alba e olha tá eu não imaginava o que aconteceu ontem a gente Senegal chegaram a até 0 a 0 se eu não me engano até o prolongamento e a penaltis e nesse decorrer Sadi Manete falhou um penalti na volta na segunda final consecutiva do Senegal e isso ia dificultando muito Senegal mas não parava mesmo de atacar pois o jogo estava cheio de pressão tanto na parte do Senegal quanto do Egito ou seja o jogo tinha muita importância que era o Egito de Salah contra Senegal de Sadi Manet imagina só a pressão ali o jogo saiu do prolongamento e foi para tudo até que chegou mesmo na parte final dos penaltis onde o Egito tremeu após já ter tido muita experiência com prolongamentos durante o mata-mata inteiro acho que isso aí dos prolongamentos já surge lá pelas oitavas de final para quem acompanha muito bem o Egito nessa toda a rota até que até que mesmo os jogadores começaram a tremer na frente do Eduard Mendy e Sadi Manete friamente na baliza e chutou reto para decidir o título aos leões e é isso eu vou ficando por aqui é mesmo um título merecido um título que tá que foi mesmo muito merecido não tinha como saiu mas não se redimiu muito e pronto está aqui história foi feita quem não marca sofre e é isso malta eu vou ficando por aqui não esqueça de se inscrever no canal ative as identificações e a vemos no cano 2023 e comenta aqui embaixo né se vocês querem mais conteúdo do cano 2023 a angola de 2023 que eu vou fazer aqui tudo até mesmo um vídeo do Senegal se vocês quiserem porque o é legal você vai de mim muito eu vou ficando por aqui PEACE